Oi pessoal, eu queria fazer esse vídeo pelo Instagram, mas o meu Instagram tá com problemas há alguns dias, eu não consigo postar nem stories, nem feed, nada. Consegui ontem fazer uma collab com a minha amiga Vivian Freud, a gente foi num show de rock feminista, lá na Tijuca, aqui no Rio, e foi um presente de aniversário dela, e esse vídeo é sobre isso, agradecer os presentes que eu recebi de aniversário, e pode parecer uma coisa boba, mas é muito importante pra mim, especialmente sendo uma mulher negra, trans, de 44 anos, eu digo que eu tô nos 4x4, atração 4x4, atração 4x4, mas mais atração do que atração, do que tração, porque tô precisando de mais pique, mais energia, e esse carinho concretizado na matéria dos presentes é muito importante, dos mais simples, como um beijo, um abraço, que são fundamentais, até outros que só posso agradecer o amor, o carinho, desde a cesta que eu recebi do Fundo Elas, como conselheira do Fundo Elas, uma cesta maravilhosa, e até outros que eu vou mostrar pra vocês, como eu já falei, esse presente que a Vivian me deu, e esse show de rock fantástico, essa bolsa que eu ganhei do casal de amigos, Dani e Vitor, nossa amigas de feira de cerveja, uma bolsa da Frida Kahlo, feita por quem? Pra Apple Queen Store, que é de uma aluna minha, Apple Queen Store é da Daniele Conceição, da Dani Fuser, que foi aluna minha, ai, muito obrigada, Dani e Vitor, adorei, acertaram em Sheer, já me conhece, com essa Frida maravilhosa, da Apple Queen Store, outra da minha amiga, Larissa Brach, a Brach é lá, 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 é muito fofa, gente, ela me deu um presente, da Casa Botica, tá, é, essa vela aqui, da Casa Botica de Figo, achei muito fofa, maravilhosa, delícia, uma vela artesanal, aromática, Made in Rio de Janeiro, muito obrigada, muito obrigada mesmo, com esses, olha gente, esses regalozinhos da Solar, Solar, várias, é, velazinhas menores, de odores diferentes, essa é de canela, são muitas, gente, muitas, ó, tem saquinho maravilhoso, cheio, só posso agradecer, de lavanda, tá muito cheiroso aqui, muito cheiroso, e a última para mostrar, de alecrim, porque tem muitas, e de alecrim, ai, amoras, obrigada, obrigada, nossa, que fofo, tem muitas aqui, gente, e, especialmente, vieram já com a caixa de fósforos da Solar, muito chique, e um especial aqui também, bem grande, a Paula Costa, minha amiga fotógrafa, me deu essa obra maravilhosa dela, tá, tá, nessa caixa, a Paula é uma preciosa, e ela me deu isso aqui, gente, tem uma mensagem na caixa, como essa mulher potente, né, coragem para toda vez que você tiver que desistir, pausar, errar, recombinar, tentar de novo, aceitar, escolher, se reinventar, renascer, transformar, ser mulher e ser coragem, Paula Costa, porque tem um detalhe, o meu aniversário é em 7 de março, e a gente se encontrou em 5 de março, tivemos, todo dia eu tô tendo um encontro com amigos de grupos diferentes, que são amigas de muita gente, de diferentes grupos, que não necessariamente eles se conhecem, e, ou seja, o meu aniversário é na véspera do Dia Internacional das Mulheres, é na véspera do 8 de março, e a Paula me deu essa mensagem, ser mulher é ser coragem, tá, ela costura em flores, a gente fez, inclusive, um vídeo, eu convido vocês a verem o vídeo, que eu postei aqui, o nosso vídeo, costurando numa rosa, costurando a paz numa rosa, obrigada, Paula, ser mulher é ser coragem, essa é a mensagem que a Paula nos traz, é, nossa, e os presentinhos também, eu falei aqui na, na segunda noite, que foi dia do meu aniversário, 7 de março, agora em 2022, eu saí com um amigo querido, é a filha dele, né, é, com o Alexandre, metel, maravilhoso, e o presente que ele me deu foi assistir o filme do Batman, o novo Batman, fiquei impressionada, foram três horas assim, muito boas, então, muito obrigada, Alexandre, e foi um passeio em família maravilhoso, fiquei muito feliz, e tive também encontro com amigos no domingo, a gente se comemorou no, 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 no boteco do seu França, do meu amigo Rodrigo França, aqui na Lapa, na Joaquim Silva, foi uma festa maravilhosa, nas minhas redes vocês acompanham mais, principalmente no Instagram, espero que ele volte logo pra eu colocar as várias fotos. aqui em Santa Tereza, encontrei a Rafa Mon, minha vizinha amiga Rafa Mon, pintora, e ela me deu uma lembrancinha, um carinhozinho, olha, perfeito, né, do nosso Lula, 2022, nossa esperança, então, amei, vou pôr aqui, ó, vou até conseguir tirar uma foto. Obrigada, Rafa! Nossa, é muito linda, a Rafa Mon, maravilhosa, perfeita, essa orquídea, maravilhosa também, dada de presente, olha aqui, ó, meus amigos me deram, essa orquídea, é fofo, meu amigo, ai, gente, muita gente maravilhosa, o Fábio Oliveira, Fernanda Infran, obrigada pela orquídea, deixa eu mostrar aqui, mais uma pro meu jardim, aqui em casa, só agradecer pela generosidade, e tô cuidando, tô cuidando, viu? Que linda, que linda, então, tá aqui, a orquídea, e mais uma aqui, da minha amada Nina Pedrosa, ela fez questão de vir aqui, deixou aqui em casa, que ela tava em trânsito, ela tava viajando, e me deu esse livro, gente, Presença de Antígona, de Ellen Morales, O Poder Subversivo dos Mitos Antigos, que a Nina sabe que... Eu cresci com mitologia grega, né, desde pequena, e adoro, inclusive recebi um livro, a revista da Paula Ferreira, que trabalha muito com mitos, e indico a revista Tealovers, da Paula Ferreira, tá? Acompanha o canal da Paula aqui também, no YouTube, e eu ganhei esse livro, da minha amiga Nina, obrigada, Nina, O Poder Subversivo dos Mitos Antigos, fantástico, Presença de Antígona, Presente de Delícia, Roco Editora, então é isso, gente, é mais que não é pra ficar exibindo coisas materiais, é pra falar do... de carinho, de estar junto, é... tô muito feliz com todo mundo que me deu, ou seja, esses objetos, eu sou do candomblé, e esses objetos tem axé, tem força, a gente materializa o que a gente precisa, o que a gente sonha, o que a gente quer, o nosso corpo é isso, é esse presente pro mundo, e... além disso, um beijo, um abraço, um carinho, um amor, isso é fundamental, muito obrigada a todos, e eu queria dividir com vocês, no Instagram não deu, fica aqui no YouTube, e quem sabe depois conseguiu colocar esse conteúdo também no Instagram. Um beijo, obrigada, gente, muito obrigada mesmo, axé!